Olá, estamos chegando na cidade do Rio de Janeiro para conversar com o historiador Ezemar Haddad. Como vai, Ezemar? Tudo bem? Beleza, Demerval, tudo bem? Legal, eu fiquei muito interessado, muito curioso com o trabalho social que você faz como voluntário em uma das comunidades do Rio. Primeiro, me fale qual comunidade é essa e fale alguns detalhes sobre a comunidade para mim. É aqui no Rio, em Bangu, Bangu, bairro conhecido, todo mundo conhece Bangu, eu vou falar pelo menos, e numa comunidade chamada Vila Aliança. A Vila Aliança já tem 54, 55 anos, ela foi criada na década de 60, então nesse período foi criado dois colunos habitacionais, seriam os dois primeiros colunos habitacionais da América Latina. Vila Aliança, de um lado, e do outro lado, Vila Kennedy. Vila Aliança, de um lado, e do outro lado, e do outro lado, A CIDADE NO BRASIL 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 E os presídios Ficam próximos Ou se ficam mais distantes? É, aí tem aquela história Que eu te contei, né? Aqui tem Vila Aliança E Vila Kennedy Que é outra comunidade Que nasceu nessa época Os presídios Eles ficam do outro lado O que acontece? Você tem a Vila Aliança Tem um morro Um morro que divide Vila Aliança E Vila Kennedy E o presídio Ele fica Um pouco depois Da Vila Kennedy Próximo Aí fica mais distante Da Vila Aliança Fica próximo Da Vila Kennedy A Avenida Brasil Ela corta A Vila Kennedy Então o presídio Ele fica Bem, no caso Do chamado Gericinó, né? E me fala uma coisa Vocês têm um cursinho De preparação Para o Enem? É isso? É, o pré-vestibular comunitário Esse pré-vestibular Existe aqui há 14 anos Desde 2006 Funciona na paróquia Menino Jesus de Praga Igreja Católica Aqui da comunidade E é um curso Pré-vestibular comunitário Que é para ajudar O pessoal daqui Da comunidade A ter acesso Principalmente Às faculdades Públicas, né? Ok Você é coordenador Do cursinho? Sou, sou coordenador A gente tem Uma problemática, né? O nosso curso Ele não é Ele não é Um curso Totalmente pago Totalmente de graça No caso Então Porque a gente não tem Nem financiamento público Nem privado A gente tem, assim Ajudas Algumas ajudas Algumas amigos Que ajudam, né? Mas, assim Financiamento público Privado A gente não tem Então, a gente Cobra um valor simbólico De cada um Na verdade Uma manutenção Pro curso De 20 reais Um valor De 20 reais Entendi Então, assim A ideia É se ele não cobrar nada Mas, assim Infelizmente A gente tem Os pequenos gastos Do curso, né? Por exemplo Tem professores Que vêm de outros locais Que não são da comunidade São de fora Então, a gente Tem que dar uma passagem Tem que ajudar Com passagem Os que são daqui Não Os que são daqui Eles A gente não dá passagem Eles vêm a pé mesmo Agora, os que vêm de fora Vêm de transporte Tem que ajudar Então, a gente cobra Esse valor Para pagar Exérito Do curso Essas coisas todas O material do curso Mesmo Né? Eu acho que por aí Assim Nesses 14 anos A gente já teve Eu posso dizer Que ele já teve Um número bom De aprovados Hoje Tem gente Já está Nas faculdades Outros Já estão Trabalhando Já estão No mercado Grande parte Professores Né? Hoje Esse ano Por exemplo Já temos Um aluno Esse ano Já tem Acho que é o segundo ano Que ele já está Na faculdade Ele já está Fazendo medicina Na UERJ Na UFRJ Engano Na UFRJ Mas que legal Me fala uma coisa E em que ano Que começou o cursinho? 2006 Já vai para 14 anos 14 anos E ele é apostilado? Tem apostilas? É, teve ano Algum tempo atrás A gente tentou Fazer uma apostila Né? Mas aí é meio Um pouco complicado Porque Por essa falta De A gente não tem Uma estrutura legal Para montar uma apostila A gente até tentou fazer Então a gente Combinou com os professores Cada professor Traz seu material A gente vai Fazendo as cópias E eles vão Mandando para mim Eu vou fazendo as cópias Vou copiando E aí vão repassando Para os alunos Mas assim Uma apostila pronta A gente não tem E tem o apoio Da Do padre Da comunidade Como é que é isso? Tem assim Tem um apoio direto Né? Tem um apoio direto Assim Apoio nesse Ajuda sim Liberou espaço A sala de aula Onde funciona A Crisma Que é um espaço Grande E aí O pessoal A gente usa lá Segunda a sexta Na parte da noite De 18h às 22h Então assim O apoio é esse O apoio é esse Entendi E vocês já pensaram Em constituir Juridicamente Uma associação Para poder Buscar patrocínio? Já pensei Já pensei nisso Já pensei nisso sim Mas Assim Parece que é um pouco Complicado De montar Uma Essa parte jurídica Né? Ter um nome jurídico Parece que é meio Complicado, né? Parece que é um pouco Complicado Eu participei como voluntário Numa comunidade Há um tempo aí Eu ia nos finais de semana Dar palestras De preparação Para o mercado de trabalho Porque eu Eu trabalhava No mundo corporativo Né? Antes de aposentar E eu dava aulas Para universidades corporativas Então eu ia lá De graça Claro Como voluntário Nos sábados à tarde E apareceram Muitos voluntários Muitos Cada um Para falar de uma área Legal E o pessoal Na época Acabou criando Uma associação E registrou Num cartório E aí Depois com o tempo Cada um mudou Para um lugar Mas na época Não foi difícil não Criar A gente também tinha Um advogado no grupo Que ajudava Mas muito bom O seu trabalho E eu queria te agradecer Pela disponibilidade Para falar Desse trabalho voluntário E queria que você Falasse mais alguma coisa Assim Como é que você vê Esse trabalho Como você vê A comunidade Como realização pessoal Como a possibilidade De interferir Na vida Presente e futura Desses jovens Gostaria que você Falasse um pouco Sobre isso É É uma coisa Eu sempre falo Para o pessoal Eu acho que O trabalho Já deu certo A gente tem uma história Legal Acho que tem uma história Legal Muito bom O legado é esse O legado para a comunidade Para a gente ter Uma geração legal O pessoal Que impacta Eu acho que Impactando a vida Dessa galera A gente já está Impactando na comunidade Acho que Acho que é isso Acho que é por aí Aqui é uma comunidade Que tem uns problemas Problemas de violência E o curso é à noite Então Existe uma certa resistência Aquela certa resistência Das pessoas Principalmente as pessoas de fora Vira aliança Então tem essa problemática toda Mas assim Acho que Dentro desse contexto Todo de violência Eu acho que a gente tem Um bom número de pessoas Que vêm Legal Me fala uma coisa Um bom número de pessoas Que vêm para o curso Se alguém De alguma comunidade Pelo Brasil afora Tiver interessado Em montar um cursinho Para a comunidade dele Ele pode Entrar em contato com você Para você passar A tua experiência Pode Orientá-lo Pode fazer isso? Pode Pode sim Qual que é o Se tiver alguém também Se tiver alguém também Que queira ajudar E dar um apoio para a gente Está aberto Legal Beleza Fica registrado aqui Eu vou destacar Na hora que eu editar Deixa eu te falar uma coisa Fala o seu e-mail Para mim Para que as pessoas Que queiram Ou ajudar Ou pedir a sua orientação Para estruturar Um cursinho Em alguma comunidade Posso entrar em contato Com você Qual é o seu e-mail Exemar2007 Arroba Outlook.com Ok Exemar com Z Né? Isso Com Z Exemar2007 Arroba Outlook.com Outlook.com Isso Só isso Legal Muito bom Tá Exemar O cursinho Tem algum nome? É Assim A gente não tinha Era só para vestibular Agora a gente tem um nome É PVcom PVcom Vira Aliança O que? Na rede que só aparece PVcom Vira Aliança Tem um Tem Facebook? Tem Facebook Instagram Twitter não Só Facebook Instagram Legal PVcom Vira Aliança Que você encontra Tá ótimo Então eu vou Te agradecer muito Por separar esse tempo Para bater papo Com a gente aqui Quem sabe um dia Eu vou aparecer em Bangu Aí Para poder Assistir uma aula Tomar um Tomar um café Com meu amigo Quem sabe Beleza Muito obrigado A gente Em falar em Facebook A gente Às vezes Às vezes A gente Transmite Algumas aulas Pelo Facebook A gente está fazendo isso Muito bom Aí de repente O pessoal quiser assistir Só acessar Nosso Facebook Que vai assistir Umas aulas Pelo Facebook Puxa Que legal Eu estava pensando Nisso aqui Sabe Vocês Virtualizarem As aulas De vocês Para atingir Não só A comunidade local Como comunidades Pelo país inteiro No futuro Isso A gente faz isso Às vezes Como eu falei A gente tem uma estrutura Ainda Uma câmera legal Mas eu estou entrando Contado com uma pessoa Que tem Esse equipamento Que ela quer dar Uma força Para a gente E aí A gente vai fazer Um negócio melhor Legal E vai Modificando aos poucos Isso Muito obrigado Um abração Fica com Deus Sucesso Cada vez maior Com seu cursinho lá Tá bom Valeu Abração Abração Para todos Estamos juntos Abração Para todos E todas Valeu Isso aí Valeu Abraço Abraço